Já faz muitos anos que nos separamos Mas só nós dois sabemos o quanto nos amamos Você não teve juízo, uma solidão me deixou E já fiquei sabendo, que quando me viu chorou Como posso me acostumar, viver com um novo amor Sei que quando vai dormir, abraçando o corpo E vão tentar esquecer Nossos beijos, nossas boas Corvulhando no silêncio Está o que me faz sofrer Acordei de madrugada Pensativo ao olhar Suas forças expressadas Que você deixou de amar Suas roupas tão bonitas Que me fazem recordar E o cheiro do seu perfume Que ainda está no ar Eita, sucesso com animais Erasmo Reis, Valdir Amado, Graviçada Tereza Deu dia e se arrepender De tudo que fez comigo Onde pôs a casa é sua Desde aqui paz e abrigo Eita, sucesso com animais Vou ficando por aqui Por você a esperar Quero sentir alegria Se um dia você voltar É que as pessoas sejam contra É que o mundo diga não Homem Belezes Vou tentando aproximar-me De que esteja ilusão Depois de tanto tempo juntos De tanto tempo separados O inocente está pagando Pelo que fizemos errado Acordei de madrugada Pensativo a olhar Suas coisas desprezadas Que você deixou de amar Suas roupas tão bonitas Que me fazem recordar E o cheiro do seu perfume Que ainda está no ar Eita sucesso Faz essa aí beleza Eita sucesso bom demais Quando te vi Logo fiquei Maluco por você Não resisti Não resisti Me aproximei E o desculpa só pra te dizer Você é maravilhosa Especialidade Vida mulher O meu anjo Minha celebridade Minha celebridade Vou te amar Vou te amar Na cama no chuveiro Tira seu bebida Eu hoje Eu hoje estou Eu hoje estou naquele jeito Sapato Eu estou maluco Eu estou apaixonado Meu amor Ninguém te ama mais do que eu Ouvindo Ouvindo Quero E na vida Quer casar comigo Alô Paulo Vai Arasmo Reis Alô galera Vem do parceiro Paulo Família Menezes Vai que eu presta Essa aqui Com carinho Valeu Parceiro Todd Ela é de Belém Quando eu morri Logo fiquei Maluco louco Você Não resisti Me aproximei E o desculpa só pra te dizer Que você é Maravilhosa Especial Que verdade Linda mulher Toda cheirosa O meu anjo Minha celebridade Vou te amar Na cama No chuveiro Tira Depois Beijar seu corpo inteiro A noite Só nós dois Vou te amar Na cama No chuveiro Ai eu adoro Ser teu homem Beijar seu corpo inteiro Matar a sua fome Meu amor Eu hoje estou naquele jeito Alô Jodenio Vem cá Menina linda Quer casar Comigo Eita sucesso Super Erasmo Meu parceiro Teodoro Alô Jodenio Daniel Araújo Meu parceiro Todd Galera de Belém Marcar a presença Beleza Motocá Alta América Organização Nosso amigo Jones Meu parceiro Lucas Freitas Daqui a pouco tem Fica a pedida Galera aí Beleza Meu parceiro Caetano E toda galera de Poços Galera aí Marcar a presença Obrigado aí Meu parceiro Júnior da VIP Você vai deixar a porta aberta Para o nosso encontro A meia-noite estou aí Em ponto Daquele jeito Para a gente se amar Mais tempo que eu estou te olhando E te desejando Mas você sabe Ficar disfarçando Para o seu marido Não anotar E essa pedido E essa pedido Meu parceiro Lucas Freitas E meu amigo Pedro Você estava carente Você estava carente Pois a mim falou E ela é dita Mas na verdade Foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Boluquinha Boluquinha Você tem meu WhatsApp E quando der vontade Se sente saudade Se sente carente Oh Lembra da gente Me chama Que eu vou Um sofá na sala Na rede amada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Você vai deixar a porta aberta Para o nosso encontro A meia noite Estou aí Em ponto Daquele jeito Para a gente se amar Faz tempo Que eu estou Te olhando E te desejando Mas você sabe Ficar disfarçando Para o seu marido Não anotar Eu sei Você estava carente Pois já me falou Mas na verdade Foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Mas eu sou Leonardo Você tem meu WhatsApp E quando der vontade Se sente saudade Se sente carente Oh Lembra da gente Me chama Que eu vou Ojo Bênis No sofá da sala Na rede amada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Bora Bora o senhor Antônio Alô Teodoro Vem pra cá Meu filho É parceiro Teodoro Torres É parceiro Teodoro Bora o Teodoro A gente faz amor É parceiro Antônio Santa Teresa Bora Pedro Alô Pedro Toda Eita sucesso demais Foi mais forte que nós Meu olhar me secou E o desejo de um beijo Calou nossa voz Alô Romim Menezes Algo além da paixão Um amor surreal E machô de batom Era tudo de bom Nunca vi nada igual Quem sabe Ela não pode ser minha Marquinhos Marques E eu não posso ser dela Nem me caça na mão Nem dó no seu coração E o cara é louco por ela Eu também tenho compromisso Eu tenho alguém que me espera A volta de verão Foi seu amor e paixão E agora já era Valeu! E agora me encontro perdido Pelo lugar Tá triste Aborrecido Mas sem asa Só prendo e bebendo E chorando por ela Que as coisas É, não tem sentido E dessa dor que não passa Eu já não vejo graça Eu dou minha vida Pra ficar com ela Segura que é a bola, torre isso Meu parceiro Jones na Botocá Altelete Cruz Falou seu Lourenço Edmilson Falou Leia Valeu! E ela não pode ser minha E eu não posso ser dela Família Benedetti Tem aliança na mão Tem dó no seu coração E o cara é louco por ela Eu também tenho compromisso Hoje tem alguém que me espera Não foi seu João Paulo Não foi amor de verão Foi seu amor e paixão E agora já era Agora eu me encontro perdido Pela madrugada Triste Aborrecido Pássaro sem asa Raimundinho Adorando por ela E as coisas Só não tem sentido E dessa Que não passa Aquela que me ama Eu já não vejo graça Eu dou a minha vida Pra ficar com ela Eu dou a minha vida Pra ficar com ela Eu dou a minha vida Pra ficar com ela Foi meu coração Olha o quanto é que vem Folha seca aí a pedida Obrigado! Passa aí Folha seca aí a pedida Folha seca Folha seca a pedida Aqui da galera de Belém Tá aí beleza? Alô, meu parceiro Todd Maria Lucas Freitas Lucas Freitas Ela é linda Meu parceiro Pedro Fazia um dia bonito Quando ela chegou Mal pra ciné Fazia no rosto as marcas E o sol queimou Disse que estava cascada Sem lugar para ficar Fui perna do seu canto E disse pode entrar Seu meu parceiro Todd Como se me conhecesse Ela me contou Alô, Erika Lucas Freitas Alô, Erika Lucas Freitas A passagem dos postos aí Do parceiro Caetano Ela me falou Ela me falou Tchau, 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 Tchau Tchau, Tchau, Tchau Olha lá Chegou Na curva daquela estrela Ela então sumiu E ela é como Foi aceita Marqueou luz E vai onde o vento cai Me enganei quando dizia Tchau, Tchau, Tchau Alô, Erika Galera de Belém Eita, sucesso, animais Meu parceiro Prontos Siné Elisânio Alô, Leiciane Silvas Meu parceiro Char Beleza Erasmo Reis Abração pra galera Marqueou do Mato Marqueou presença Valeu Meu parceiro Giovanni Meu parceiro Bendito Alô, Cristina Vamos fazer mais um Irmão de Raudinho Vai embora Alô, Oliveira de Cruz Marqueou presença Aí, beleza Obrigado Não quero mais nada contigo Não se importe O meu prato Que isso eu resolvo comigo É duro Tu gosta de alguém E vê se alguém Com a ser Espere fechar os olhos Eu não quero te ver Vai embora Vai embora Esquece esse tolo que te adora Vai sorrindo Vai cantando Esquece que eu fiquei aqui chorando Vai embora Vai embora Esquece esse tolo que te adora Vai sorrindo Vai cantando Esquece que eu fiquei aqui chorando Eita Eita Sucesso foi mais Daqui a pouco tem princesa A pedido de Tiziane Beleza Já oferece aí pra toda a galera De Santa Tereza Falou Parceiro Gil Dênis Araújo Marcando presença aí Obrigado Carinho Valeu Garoto Mas é duro Gosta de alguém E vê se alguém Partiu Rocha de armado Espere fechar os olhos Não quero te ver Quem sabe canta aí Vai embora Vai embora Esquece esse tolo que te adora Vai sorrindo Vai cantando Esquece que eu fiquei aqui chorando Vai embora Vai embora Alô Raimundinho Esquece esse tolo que te adora Vai sorrindo Juliard Vai cantando Esquece que eu fiquei aqui chorando Eita Sucesso foi mais Agradecendo a todos os amigos Marcando presença aqui Beleza Obrigado pela presença de todos aí Organização nosso amigo Da Central Par Sucesso aí No parceiro João Paulo No parceiro Jorge E